Olá crianças, espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, take care. Espero que estejam usando máscara, use mask. Vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o meio ambiente, the environment. Uma palavra difícil de falar, the environment. Bom, vamos falar um pouquinho sobre ele. O planeta Terra não anda muito bom, como eu escrevi aqui, né? Infelizmente, o homem tem destruído muito esse meio ambiente e nós temos que saber que nós fazemos parte desse meio ambiente e que é nosso dever preservá-lo. E de que maneira nós podemos contribuir com esse meio ambiente? Não poluindo os rios, os mares, né? Quando vamos à praia, levar sempre uma sacolinha, não deixar o lixo no chão para que a maré possa levar esse lixo para dentro do mar. Não jogando papel no chão, nas ruas, porque o vento e a chuva levam esse papel para o bueiro e é onde entope esses bueiros e ocorrem as enchentes. Reciclando, tá? E não consumindo demais, porque o consumo... Só o necessário. Porque o consumismo, tá? Também, não consumindo demais, faz parte do meio ambiente, né? Porque quanto mais a gente consome, mais matéria-prima eles vão precisar para fazer determinados produtos, né? Certo, pessoal? Então, nós podemos contribuir dessa maneira, economizando água, só usando o necessário, né? E principalmente reciclando lixo, tá? Vocês sabem que hoje, reciclar significa também emprego. Quantas pessoas estão vivendo da reciclagem do lixo hoje, né? E quanto mais pessoas reciclarem, mais o meio ambiente agradece e mais empregos poderão surgir, ok? Então, vamos prestar atenção aqui, pessoal, Nesses verbos aqui que eu vou falar para vocês, nós vamos trabalhar os verbos be. Veja o tema. Be green, seja verde. Be green, seja verde, tá? Então, be significa ser ou estar, né? Nós temos aqui o verbo protect, que significa proteger, né? Proteger, protect. Nós temos aqui o verbo save, que significa salvar, mas também significa economizar. Quando eu quero falar economize água, como é que eu falo? Save water, né? Quando eu quero economizar energia, como é que eu falo? Save energy, né? Então, tudo isso faz parte do meio ambiente. O outro verbo que nós vamos trabalhar aqui é o recycle, que significa reciclar, né? Recycle, certo? Nós temos o verbo aqui put, que significa pôr ou colocar. plantar, e nós temos o verbo aqui, ó, plant, que significa plantar. Plant trees, plant árvores, né? Plante bastante árvores que o nosso meio ambiente agradece, tá? Então, como é que é o meio ambiente em inglês? Environment. E o título é Be Green, seja verde. E tem que começar por vocês, viu, crianças? Para que lá na frente vocês consigam encontrar um mundo melhor do que esse, tá? Então, nós temos aqui oito frases. Vocês vão completar essas frases com esses verbos no caderno, tá? Então, no caderno, vocês vão colocar o título lá. Olha, Be Green. E aí, vocês vão fazer no caderno as frases. Não é só as respostas. As frases, tá? E depois também tem aqui no grupo um vídeo que nós fizemos dessas frases para vocês ouvirem, praticar o listening, que é ouvir, tá? E também praticar a fala, praticar a pronúncia. Ouça e repita, tá? Ouça e repita. Então, as frases estão no vídeo, aqui no grupo. Tá, pessoal? Então, essa é a atividade de hoje. Façam com muito carinho, tá? Uma atividade muito importante. Pense sobre o que eu falei. Qualquer dúvida, eu tô à disposição. Ok? See you. Bye, bye. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.